gente de opinião ponto com ponto BR, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, gente de opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no gente de opinião. Gente de opinião, liberdade de expressão. Vamos chamar o jornalista e advogado Robson Oliveira para apresentar Momento Político. É com você, Robson. Embora a Câmara Municipal de Porto Velho tenha absorvido os cinco vereadores envolvidos na operação apocalipse. Esta semana, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública decidiu acolher um pedido de suspensão da mesma sessão que absorveu os cinco vereadores. Com a sessão anulada, agora a Câmara Municipal de Porto Velho será obrigado a recomeçar o processo de julgamento dos vereadores envolvidos nessa operação policial que tanto sacudiu os meios políticos de Rondônia. Esta semana também, o Tribunal de Justiça decidiu não arquivar o inquérito policial que investiga também cinco deputados estaduais com os supostos chefes da quadrilha que foram presos durante esta operação apocalipse. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. E ao não acolher o arquivamento, o tribunal mandou que novas investigações fossem feitas. Vamos aguardar, porque como todo mundo achava que tudo ia acabar em pizza, é essas duas decisões da Justiça que dão uma reviravolta. Outro fato que chamou muita atenção é a grande mobilização que os sindicatos estavam fazendo para protestar contra a amorosidade da transposição durante a visita da presidente Dilma Rousseff em Rondônia, que aconteceria na próxima terça-feira. ocorre que com a morte de Mandela, Dilma suspendeu a visita à Rondônia e vai viajar nesta terça-feira para a África do Sul para participar com os chefes de Estado dos funerais de Mandela. Ela escapou da vaia, mas a bancada de Rondônia continua sendo muito criticada por não cobrar de forma mais incisiva que o governo federal resolva finalmente essa questão da transposição. O que está causando muita chateação, tendo em vista que há mais de um ano esse processo vem se arrastando sem uma definição por parte do governo federal. gente de opinião ponto com ponto BR, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, gente de opinião também divulga o livre pensamento na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta é o que você não viu na TV aberta. você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.